O presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, criticou nesta quarta-feira a severidade das sanções econômicas dos Estados Unidos, as quais apontou como uma das principais limitações ao desenvolvimento do país. Enquanto os Estados Unidos mantiverem seu brutal e genocida bloqueio e tentarem pisotear a dignidade nacional, teremos um Moncada para atacar, declarou Díaz Canel durante a comemoração do Dia Nacional da Rebeldia Cubana, na cidade de Santiago de Cuba. A data recorda os fracassados ataques de 26 de julho de 1953 aos quartéis Moncada e Carlos Manuel Céspedes por um grupo de revolucionários liderados por Fidel Castro e seu irmão Raul. Sete décadas depois dos acontecimentos e falando do mesmo quartel Moncada, Díaz Canel criticou o que chamou de agressões imperiais dos Estados Unidos e a obsessão com o país caribenho. O chefe de Estado cubano mencionou na cerimônia, acompanhada também pelo ex-presidente Raul Castro, que medidas perversas como a inclusão de Cuba na lista de patrocinadores do terrorismo retardam o desenvolvimento econômico da ilha. As ações militares de 26 de julho de 1953 são consideradas a primeira ação armada contra a ditadura de Fulgêncio Batista, de uma revolução que triunfaria seis anos depois.